E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para a quarta fase do jogo agora. Vamos lá então. Show. Saí daqui. Vamos lá. Vamos lá. Que manual tem metafísica implicações. Temos que fazer isso para as autoridades. Podemos fazer isso, mas você gostaria de saber o que seus poderes são primeiro? Eu tenho poderes? Wow! Com essas habilidades, eu posso ser uma força para social justice. Oh, Deus. Vamos a skipar esse nível? Vamos. Vai ser divertido. Você pode ser divertido. Você pode ser divertido. Bom, se vai ser divertido. Então, vamos cortar todas as florestas em Springfield e transformar cada árvore em um único, único, grande árvore. Great ideia, Sr. Burns. Uma pequena pergunta. Won't that lead to environmental disaster? Se você quer fazer um omelete, você tem que arragar alguns planetes. Bom, senhor. Bom, senhor. Bom, senhor. Over there! I mean, there! Ow! Little... Ow! Ah! 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 A coisa que a gente faz é destruir esses banheiros químicos aqui, porque se a gente não destruir, toda vez que a gente derrubar um cara desse, vai ficar procurando mais do que eu de dentro do banheiro. Então, é sempre bom destruir a monte de onde eles surgem. Você está fazendo seu líder muito descoberto. Isso é mijo, pai. Go for it! Uh... Do best produce more. Pick up the base, loyal workers. Malibu Stacy, por favor. The company is your friend. This factory really is a marvel. Oh! Ow! 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 ig Family... Not arvassda! Ow! Ow. Ow! Ow! Ah! 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 Those men sure aren't listening. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?